Pulamos no rio, salvamos nosso rabo, por enquanto, né? Bom que ela largou o moleque pra trás, filho. Moleque, tu não consegue usar os teus poderes, não, moleque. Mano, esse moleque podia ter um poder maneiro, né? Bem, vamos não mencioná-lo quando vemos-a, ok? Vamos lá, primeiro temos que se secar. É... Encontre ajuda. Eu acho que dá, porra... Ai, missão ampla pra caralho. É, não pensa, não pensa muito não. Pensa muito não porque vai dar medo. Caralho, tem uma barreira invisível aqui. Muito bom o jogo que coloca a barreira invisível e não explica, não fala porra nenhuma. Bota uma cerca, caralho. Mas não bota a barreira invisível. Porra, aí é foda. Eu tenho pedra ainda, né? Tem. Claro que ela se joga dentro do negócio, se joga dentro da água, mas ela ainda tem umas pedras e um jarro. Meu irmão, galera, já não tá aqui há muito tempo. Olha essas frutas, tudo podre. Eu acho que é pra ir pra lá, mas como eu sou explorador... Eu vou ir pra cá. Só é foda jogo que deixa tu explorar e não te dá nada. Mas esse aqui deu. Um amuleto. Um amuleto. Que que é esse aqui? Tá. Com certeza. Cara, você tá todo podre desse jeito aqui. Como é que esses cavalos tão vivos ainda? Não, tão vivos e tão tranquilaço, filho. Tão relinchando, não tão puto, não tão tentando fugir. É. Ai, caralho. Bonito. Tô escutando as porra de uns barulho. Tô escutando as porra de uns barulho. Oh, apelos. Hugo, não agora. Mas... Não toque eles. Eles estão roxos. Mas eu tô hungry. Como você pode pensar de comida agora? É. Tem porra nenhuma aqui pra gente comer. Tirando essa galinha e o pato. Pô, podia dar uma pedrada nessa bicha. Pazinha mais azinha. Deve ter. A lot of people sendo queimada. Com toda certeza, filho. No ritmo que esse jogo tá indo, filho. Ah. Devem estar fazendo churrasquinho de gente. Não tem nada aqui, né? Caralho. Tem um negócio ali. Meio bugado. Meio... Estranho. Desculpe. Por favor, espere. Mãe. O que está acontecendo com eles? Eles parecem assentos. Peixe podrasso aqui. Querida, ô! Chapota na minha cara não, hein! Porra! Só a Lady! Como se ninguém tivesse tiviso, né? É, o moleque já bateu, mas eu bato também Então, o problema é que eu acho que deu problema Vai me falar que é mais pedra? Caralho, é pedra, viado Eu acredito que a gente quer um dinheiro, alguma coisa Se o jogo ficar me dando pedra Oh, caralho Tá uma maçãzinha boa aqui, hein É, eu não sei se é por aqui, não Tá porra Oh, filha da puta Isso aqui é a ponte, né, que eu passei pro outro lado Também não tem nada escondido aqui pra gente pegar, né Também a única coisa que ele esconde pra eu pegar é pedra Porra Aí, ó, mais pedra Filha da puta, ficar me dando pedra, foda O que ele tá querendo que eu olhe A igreja Tá A gente pode dar um pulo lá na igreja, com toda certeza Opa, achei Caralho, sabão, viado Parece um pedregulho Miasmas Faz sentido, né A galera lavar a mãozinha Porra, limpa a bunda E quer comer é foda, né Claro que vão ficar doentes Porra Caralho Caralho Desculpa Moleque do caralho Parece até o negócio de Sauron Amicia Amicia Dois apelos no treino Apelos a todos Boa pergunta Porra, mas é botar um espaço desse aqui Não botar nada escondidinho É foda Às vezes eu fico pensando Pra que eles criam essas porra Desses espaços Caralho, não cria Ou esconde alguma coisa ali Ou não cria Duvido que seja por causa disso Tô escutando loucura Fudeu Falei Estão queimando gente Falei Estão queimando gente Falei Eu falei Estão queimando gente Estão queimando gente Estão queimando gente Vai te ajuda Bem, eu vou estar Estou a mais Estou a resta O que? Não! Espera, apenas nos procuramos Fora de alguém E você encontrou ele E você encontrou ele É a sua malha música Que trouxe eles Eles são Esa velha Que nos invadiram A nossa igreja Esse fil Que atuou Nosso filho Fudeu. Fudeu pra caralho. Só corre que nego tá doido. Não sei pra que lado, fui pro lado certo sem querer. Fudeu, fudeu. Fudeu, hein. Do nada uma porta aberta. Coincidentemente. Não vai não, não vai não, não vai não, relaxa. Relaxa, não vai ver não, não vai ver não, não vai ver não. Relaxa. Porque eu sou muito maroto. Ó. Deixa o menino descer. Eu já entendi como é que funciona esse jogo. Esse jogo é muito furtivo. Menino, cá foi esse filho. É. Já passei, filho. Nem me viu. Hã? Vontade de dar uma pedrada na teus corno, filha da puta. É isso aí. Eita. Deu merda, hein. Não sei. Tamo correndo. Pra entrar aqui. Pula, joga o moleque. Pula, pula, joga o moleque. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pera aí, isso. Pera aí, que aqui eu já entendi. Aqui eu já entendi. Solta. Solta essa merda. Agora empurra essa merda. Isso, isso, isso. Aí, ó. Então é só, não é difícil. Bora. Bora, moleque. Porra, tu não consegue subir nada também, moleque. Tudo tem que empurrar, porra do moleque. Olha as peles. Mais pedra. Porra, quanta pedra, hein. Nossa. Tão feio. Que nego deixa saco pedra em cima da mesa? Pera aí. Aqui, eu tô achando que... Ah! Não tem. Não tem nenhuma ideia melhor. É isso? É isso? Porra nenhuma. Puxei pro lado errado. Vamos, me ajuda. Certo. Relaxa. Relaxa que eu já entendi pra onde é que é. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Porra, aqui nós é brabo demais, filho. Sobe aí. Sobe, cara aí. Não era pra cá, não? É, porra. Caralho, tu vai me falar que eu tenho que... Botar ele nessa posição. Tem umas mecânicas que, às vezes, são umas mecânicas bem desnecessárias. Vamos. Saiu porra nenhuma. Eu não vou encontrar isso de novo. Mas... Você tem o seu sling, você pode proteger a gente. É não tão fácil, Hugo. Não, eu não vou proteger a gente dos meninos com espada. Com a porra do sling. Ô, véia, filha da puta. Sobe, moleque. Sabia. Sabia, sabia, sabia. Por isso que tem um buraco aqui. Sabia. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Easy. Beleza. Joga aqui pra gente. Bora, moleque. Top. Boa, moleque. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Pudeu, eu não sei pra que lado que é pra aí, não. Pra cá mesmo? Relaxa. Relaxa. Opa. Vai lá, irmão. Dá uma olhadinha lá, rapidão. Deu nada, deu nada, deu nada, deu nada. Tá tranquilaço. É isso. E tu, ó. Eu vou só meter um... Ó. Não, esse aqui eu vou ter que jogar aqui, né? O que foi aquele suco? É. Nem viu. Puta que pariu. Ainda bem que esse jogo é... Não é mundo aberto. Abre aí, abre aí. Isso, querida. Bora. Entramos no puta de um calabouço. A porta fechou sozinha do calabouço. Meu Deus do céu. Pela janela. Manda o moleque pela janela. Vai lá, moleque. Vai lá, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Tu passa por aqui, hein? Eu tô indo. Hugo, faça algo. Eu te disse. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oh, por favor. Temos que continuar. Só um pouco mais. Meu Deus do céu. Ô tensão da água do caralho. Mataram o porco. Um fim morto. Nós estamos terminados. Não. Não. Não se preocupe. Meu Deus do céu. A fé me salvou. Meu amigo, essa véia tá fazendo coisa aqui, hein? Véia, eu só vou confiar em você porque tu salvou a gente. Mas eu vou... Porra, fica esperta, hein? Ó. Ó. Eu tô de olho, hein? Ó. Porra, tu tá com uma pedra na cabeça, véia. Véia morre fácil. O que que é isso aqui? Incense. It smells like home. Mother used to use it. Used to use it. Tá, achei. Tá, entendi. Entendi. Eu acho. Tem mais alguma coisa aqui pra cá pra nós. Porra, não. Vamos trocar de roupa porque a gente tá podre, né? Seria bom um banho. Mas... Caralho, moleque. Vou te dar a banda, hein? Quero nem saber qual é o teu poder. Eu sou a minha mãe. Eu sou a Amicia. E eu sou Hugo. Eu sou a Amicia. Diga-me, Hugo. Obrigado. Clávio, o que está acontecendo aqui? Nenhum dos dois, querido. Nenhum dos dois. Talvez... um homem veio e ajudou-o no hospício. Os monstros podem te dizer mais, mas... O que? Eles não foram vistos recentemente. Nenhum vai mais perto da igreja. É tudo o que temos. Nós devemos ir e ver se você morrerá lá. Mas ninguém mais ouve a história do velho. Querida... Do nada! Caralho, eu vou melhorar meu estilingue, meu irmão. Daqui a pouco meu estilingue virou a doze. Virou uma metralhadora, daqui a pouco meu estilingue, filho. Peraí, a mulher falou pra eu vir aqui fora pegar um couro. Cadê o couro? Tá aqui. Peraí, eu tenho a metralhadora. Eu só preciso as ferramentas. Peraí, só peguei um couro. Peraí, não podia dar uma porrada naquele pombo, não? Meu irmão, tem um buraquinho aqui embaixo e tem uma porta aqui. Porque será que eu tenho certeza que vai dar uma merda aqui dentro? Os caras vão chegar aqui. Eu vou ter que mandar o moleque passar por ali pra abrir a porra da porta pra mim. Quer apostar quanto, filho? Pronto, vamos começar a trabalhar. Vamos começar a trabalhar. Peraí. Tá, aqui eu conserto meu negócio. Tá, então agora, se eu acertar os meninos na cabeça, eu mato eles. Tá, tem vários, vários, vários negócios que dá pra fazer aqui, hein? Tá, aí eu tenho que apertar o i. Tá. Ah, então? É muito melhor. Obrigado, Clevi. Obrigado por tudo. Não, ela tem uma porra de um shilling. Shhh. They won't survive long around here if you ask me. What on earth are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout. Children. That's enough noise. I want to see mummy. Shut up. You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's enough. I want to see mummy. Moleque, eu vou te dar dois tapas na tua cara. Oh, daddy. Amicia. You... You're lying. So shut up. Lying. Lying. I hate you. Meu amigo, caralho, eu vou dar uns tapas nessa criança. Hugo, wait. Don't go out of your mouth. Hugo, wait. Don't go out of your mouth. Oh, criança do caralho, meu irmão. Hugo, come back. Caralho, agora eu vou ter que correr atrás da porra da criança, né, meu irmão? Caralho, oh, criança do inferno. Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão eles? Oh, não. Ele vai nos matar. Pelo menos usando teu poder, explode a porra toda. Espera. Porra, bom que eu sou maroto. Eu já sei até onde é que eu tenho que ir. Oh, não. Pula a porra. Eu não deveria ter gritado. Por favor, escute-me. Devia ter gritado sim. Devia ter feito pior. Toma, filha da puta. Queria sim. Amicia! 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 Estou... Estou vindo! Caralho, como é que tu tava aqui agora e tu não tá mais aqui, moleque? Tem alguma coisa escondidinha aqui pra gente? Mas pensa numa pedra bonita, filha. Porra. Pedradazinha marota, filha. Nos corno do menino. E aí? Fudido pra caralho. Mano, eu já vi uns 10 meninos igual você nesse jogo. Essa vila tem muitos gêmeos. Por favor, diga que ele é vivo, por favor diga que ele é vivo. Hugo! Por que esse moleque foi tão pra longe? Eu posso tacar um pedregulho nesse bicho? Não posso, né? Porra. Pra cá que tem que pular, né? Que eu já acessei. É esse daí eu não vou conseguir. É esse daí eu não vou conseguir. Eu vou parar com você. Por que você tem que vir aqui? É. Por que? Idiota! Essa arma tem que parar com axos e pedras. Ah, tem que haver um caminho pra tirar essa arma. Também quero saber. Onde é que eu... Onde é que eu... Você vai ter que fazer melhor do que isso. Ah! 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 Você acha que eu posso me defender? Eu comb ri em 2 ação, você sabe? Ah! 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 Que poderosa! Você privatiza um pouco por terem! Eu gosto de combater todas as casas com одну! Tudo bem, eu posso usar isso para minha vantagem. Eu não vou mostrar para você o que é como perder alguém que você ama. Certo. O que é? O que é? Você está preocupado de matar alguém de repente? Mesmo se eles estão pedindo para você fazer isso. Porra! Puta! Arrombado! O xilingue está bom, filho. Moleque, eu vou te dar uma pedrada na cabeça também, moleque! Não, matei não. Ele está dormindo, querido. Está atirando o ronco. Fudeu. Ai, eu não peguei mais pedra! Eu não peguei mais pedra! Fudeu. 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 Obrigado.